Olá, vamos falar um pouquinho aqui, o petróleo é nosso. Olha que legal que é a analogia aqui né, o petróleo é nosso, a gente tem que pôr uma torre lá né, de perfuração, cavar o buraquinho lá e achar o líquido preto lá, petróleo. Aí ele é processado e vira a gasolina, só alegria. Só que na hora que você vai pagar lá, aí você percebe que é uma das gasolinas mais caras do mundo. Além de falar também que a nossa gasolina né, apesar do petróleo ser nosso, já vem batizada da fonte. Lá na Petrobras, lá nas refinarias, eles já adicionam álcool já, já batiza a gasolina nossa aqui. Mas o petróleo é nosso. Outra coisinha aqui ó, se tiver alguma poluição, algum resíduo lá né, contaminação do solo, aí o estado né, o gerenciador, o órgão de Brasília, vai lá, o petróleo é nosso né, aí o Brasil vai lá e multa o Brasil, porque a Petrobras é uma empresa nacional, brasileira, estatal. Então, o Brasil vai lá e multa a Petrobras que é do Brasil, que paga os impostos para o Brasil e o dinheiro fica em casa. E a poluição continua lá. Qual a solução para esse empate aí? Bom gente, nós já vivemos isso já, deu certo. A telefonia era nossa, ela é tida como um sistema de segurança. E foi privatizada. O que aconteceu? As linhas telefônicas caíram de preço, a assinatura caiu de preço. Hoje quase 100% ou mais de 100% da população brasileira tem acesso a telefone. Né, funciona. Poderíamos fazer isso com o nosso petróleo? Então, outro detalhe aqui ó, qual que é a solução aqui ó? É adotar políticas né, de outros países mais ricos né, por exemplo. Você privatiza a exploração lá do petróleo né, para as empresas. Mais empresas vão pagar impostos. E com isso o Brasil aqui ó, que tinha que injetar dinheiro na perfuração. Vai só começar a receber dinheiro de imposto. Não é legal isso aí gente? Aí sim nós vamos poder falar que o petróleo é nosso. E perceber né, soltar rojões de alegria. A gente vai ter assim, motivos para comemorar. Porque aí a gasolina vai cair de preço. Como caiu a telefonia. E vai ter acesso. E quem sabe até vai parar de ser batizado em fábrica né. É isso aí gente. Então bem que Brasília né. Poderia olhar para esse modelo hoje que não funciona. Em lugar nenhum do mundo né. Países civilizados, decentes aí não funcionam. E usar esse modelo aqui. Privatizar. E só arrecadar impostos. Com esse modelo a gasolina vai cair de preço. A gente vai ter acesso. Vai virar um grande exportador de verdade de combustível né. Vai gerar empregos. E investimento. E com esses recursos que vão entrar aqui ó. Todo mundo vai poder pagar a gasolina mais barato. Outros impostos vão poder cair. Porque já não vai ter necessidade né. Vai ter mais empresas contribuindo aqui. E o Brasil vai poder investir mais em educação. Saneamento básico. Leis que não permitam a poluição. Vai ser um controlador do sistema né. Vai só gerenciar o sistema. E é isso aí gente. E vamos comemorar né. Quem sabe um dia com o petróleo sendo nosso. A gente usufrui disso aí no posto. Tá bom. Um abraço aí. Espero que tenham entendido todos aí. A ideia né. E já funcionou. A telefonia foi a mesma coisa. Um abração aí. Boa sorte aqui para o nosso canal aí tá. Ele é de tecnologia. Mas tem umas dicas de vez em quando aí. Um abraço. Até aí. Valeu aí. Tchau tchau.